Em Mateus 4, versículo 18 a 20, abram suas bíblias, Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Baixe sua cabeça, faça a posição mais religiosa que você conhece, posição mais religiosa. Junte a mão assim, faça uma posição religiosa. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque Tu tens as palavras de vida. Porque o Senhor é a fonte da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo. E Ele morreu por nós. Hoje está sentado à direita do Pai. E nós somos livres por causa disso. Somos livres por causa da obra de Jesus Cristo. Somos livres por aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor optou fazer. O Senhor não considerou que ser igual a Deus era grande coisa. Por isso enviou o Seu Filho como homem. Iguais a nós. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque Ele veio aqui e viveu, Senhor. E hoje está sentado à Sua direita. Obrigado, Senhor Deus, porque a Sua Palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra nos alimenta, ela vive em nós. Ela nos motiva. Ela nos faz livres. Se conhecemos a Sua verdade, Pai, verdadeiramente somos livres. Verdadeiramente somos livres. Senhor, obrigado por isso. Obrigado, Pai, porque nós podemos basear as nossas vidas na liberdade que existe em Ti. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse culto. Obrigado por todas essas vidas que estão aqui, Senhor. Nós declaramos que essa será uma noite de salvação. Uma noite, Senhor, onde o Senhor agirá em nosso meio. Uma noite, Senhor Deus, onde o Seu Santo Espírito tocará nossas mentes, nossos corações. Para que saibamos, para que podamos compreender, Senhor Deus, a Sua Palavra. Senhor, é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vocês estão animados? Vocês estão prontos para essa palavra? Você pode aplaudir Jesus, então? Ele merecia, não é? Preste atenção nessa frase. Você saberá que é livre quando ser escravo for uma opção. Você saberá que é livre quando ser escravo for uma opção. Vocês pegaram? Eu falei que o negócio ia ser bom hoje. Abra sua mente, abra seu coração. Deus vai tocar você hoje. Deus vai tocar você hoje. Deus vai tocar você hoje. O título dessa mensagem é Você saberá que é livre. Você saberá que é livre. Você saberá que é livre quando ser escravo for uma opção. Nós podemos interpretar essa palavra, essa frase, de várias formas. Por exemplo, se você é escravo, se você é servo, se você é escravo, você não consegue optar por ser escravo, porque você já é. Verdade? Então, se você já é escravo, você não vai conseguir optar por ser escravo. Aquilo ali é a sua condição e pronto. Agora, se você é livre, você teria essa opção. O problema é que muitas pessoas são livres e elas pensam assim Não, eu sou livre, eu tenho tudo o que eu posso, eu faço o que eu quero. E ser escravo, servir, nunca seria uma opção para mim. Pronto. Essa pessoa já não é mais livre. Ela é escrava do pensamento de liberdade que ela tem. Vocês entenderam? Se essa pessoa coloca no coração dela que servir não é uma opção, ela já é escrava porque ela se limitou nas opções que ela tem para a vida dela. Ela é escrava dos próprios pensamentos que ela tem sobre liberdade. Ela acha que liberdade é fazer o que quer. Liberdade é não precisar escolher. Liberdade é... Mas não. Você se limita se você não colocar ser escravo como uma opção. Ser um servo como uma opção. Por isso que eu gosto também dessa outra frase aqui. Optar por servir a Deus e as pessoas é uma atitude que apenas alguém livre pode tomar. Você servir a Deus ou alguém que está à sua volta é uma atitude que apenas alguém livre pode tomar. Amém? Amém? Eu falei que ia ser bom. Primeiro ponto então. Pensamentos. O que tem te escravizado? Perceber que a liberdade do homem... Você percebe que a liberdade do homem está em escolher a quem servir? Pensamentos. A sua liberdade está em escolher a quem servir. Se você é livre e pensa de alguma forma, você já se tornou escravo daquele pensamento. Então você tem a liberdade para escolher a quem servir. O problema não está em servir então, na palavra servir para ser escravo. Está em não conseguir escolher por estar aprisionado por pensamentos que não são verdadeiros. Está funcionando ou não? Vocês estão pegando... Você é preso pelos seus próprios pensamentos. O problema não está em servir. O problema não está em acharmos que servir ou em ser escravo, assim, no fato de servir os outros ou se submeter às outras pessoas ou à vontade de Deus ou à vontade de alguém. Isso não é o problema. O problema é estar debaixo de pensamentos que não te deixam fazer outras escolhas. Pensamentos que não são verdades. Olha Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Tem uma versão que diz que não é contra sangue e carne. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestiais. Este texto nos permite entender que não lutamos contra pessoas, mas contra pensamentos. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra pensamentos. Ele fala, nossa luta não é contra o ser humano, nossa luta não é contra sangue nem carne. Você não precisa agredir as pessoas para provar seu ponto de vista. você não precisa machucar os outros para dominar alguma coisa. Não é essa a nossa luta. A nossa luta é contra pensamentos. Os pensamentos que aprisionam as pessoas. Os pensamentos que não deixam elas serem livres. Essa é a nossa luta. Contra esse tipo de pensamento. Os pensamentos que você tem não foi nem você mesmo que criou. Você sabia disso? Você pega um monte de informação, conecta elas, e pronto. Agora você age de acordo com aquilo. Você acabou de se tornar escravo desses pensamentos. Você não consegue agir fora daquilo que você pensa. Se você pensa que é um mau funcionário, você vai agir como um mau funcionário. Se você pensa que você é o melhor funcionário, você vai agir como um melhor funcionário. Se você pensa que é burro e não vai bem na escola, você vai mal na escola. Se você pensar que você é um bom aluno, você será um bom aluno. Você é escravo daquilo que você pensa. Você é escravo daquilo que você pensa. Então você pega todas as informações Conecta elas E coloca na sua mente Deixa que esse pensamento guie você Percebe que você é escravo Daqueles que criaram esses pensamentos Você vê uma propaganda de shampoo na TV Você quer comprar aquele shampoo Você acabou de ser manipulado a comprar o shampoo Alguém acabou de criar um pensamento na sua cabeça Que você agiu de acordo com aquele pensamento Tem um exemplo que eu gosto bastante Já usei várias vezes Mas fechem os olhos de vocês Agora imagine uma melancia Corte um pedaço dessa melancia Agora morda essa melancia Agora imagine um limão Corte esse limão Morda esse limão Quantos salivaram? O seu corpo A sua pessoa física Ela automaticamente obedece os seus pensamentos Vocês salivaram porque vocês conseguiram imaginar Pensar nesse limão Pensar nessa melancia Por isso o seu corpo reagiu àquilo Nós somos escravos daquilo que pensamos Então nós servimos as pessoas que criaram esses pensamentos também Isso significa que você serve aquilo que você pensa E se alguém criou esse pensamento para você Porque você conectou informações Esse pensamento veio de outro lugar E quando você conecta informações Você age em cima daquilo Isso quer dizer que Significa que se você serve o pensamento homossexual Você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso meio Mas nós não vamos concordar em todos os pensamentos que você tem Isso significa que se você é viciado em drogas Prostituição, pornografia, mentira Qualquer tipo de coisa Você vai ser muito bem-vindo no nosso meio Mas eu e você não vamos concordar em todos os pensamentos que você tem Os pensamentos que guiam você Não são os mesmos pensamentos que me guiam Mas isso não significa que eu não posso viver com você Minha luta não é contra você Minha luta é contra os pensamentos Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio A diferença é que alguns pensamentos Te passam a impressão de que você é livre Porque você faz aquilo Alguns pensamentos te levam a achar que você é livre Porque você faz aquilo Mas no fundo ele não te deixa escolher por outra coisa E se você não tem poder de escolha Você não é livre Você já é escravo daquele pensamento Lembre-se Você saberá que é livre Apenas quando for escravo Ser uma opção Vocês estão me entendendo? Você se considera livre para escolher? Em todas as áreas da sua vida Você tem conseguido ser livre para escolher? Ou tem alguns pensamentos sobre você Que se alguém cutucar naquela área Você machuca aquela pessoa Você luta contra aquela pessoa Apenas para provar que você está certo? Ou você é livre para escolher, entender e conversar? Você se considera livre para escolher? Por isso nós temos que entender que nós estamos sempre servindo De um jeito ou de outro temos um Senhor Não importa o que pensamos Nós estamos sempre servindo A natureza do homem é servir A Bíblia fala que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança E Deus está sempre servindo Hoje você acordou e respirou Hoje você acordou e tinha chuva Hoje você acordou e tinha frio Hoje você acordou e tinha sol Hoje você acordou Em Curitiba você viu de tudo Mas Deus está sempre servindo você Se não existisse Deus O ar que existe Que você respira não existiria Ele está sempre servindo você Se somos imagem e semelhança de Deus Nós somos servos Nós estamos sempre servindo Algum tipo de pensamento Algum tipo de Senhor Então de uma forma ou de outra nós servimos Você serve ideias, pensamentos que estão na sua mente Podemos servir então pensamentos que nos aprisionam Ou pensamentos que nos libertam Pensamentos que nos aprisionam E acabam, anulam o nosso poder de escolha Ou pensamentos que nos libertam E nos dão um poder de escolha Nós estamos sempre servindo E esses pensamentos que tiram o seu direito de escolha São pensamentos religiosos O que tira o seu poder de escolha Chama-se religião Por isso o seu trabalho Se você tem um pensamento sobre trabalho Sobre esportes Sobre família Sobre qualquer área na sua vida Que não te permite escolher outra coisa Isso é religião Você já é um religioso Qualquer pensamento que você tenha Que tira o seu poder de escolha Isso já faz de você um religioso Então talvez você esteja aqui pela primeira vez pensando Ah, vou lá numa igreja Imagina aqueles religiosos lá Não, nós somos livres Talvez você seja religioso Pare Vamos entender esse pensamento Vamos entender esse pensamento Cristianismo não é uma religião Nós somos livres Segundo ponto dessa mensagem Livres Bonita essa palavra, né? Livres Eu ia colocar free Porque daí vocês se respeitam mais Algo internacional e tal Free Livres Nós somos livres Você é livre Você pode ser livre De qualquer pensamento Que tenha te aprisionado hoje Você é livre Vocês conseguem entender isso? Você pode ser livre 100% livre Livre Preste atenção nessa parte da Bíblia Romanos 5, 12 Versículo 12 ao 14 Eu vou ler primeiro Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo Por um só homem Por um homem E pelo pecado a morte Assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram Pois antes de ser dada a lei O pecado já estava no mundo Mas o pecado Mas o pecado não é levado em conta Quando não existe lei Todavia A morte reinou Desde o tempo de Adão Até o de Moisés Mesmo sobre aqueles Que não cometeram pecado Semelhante à transgressão de Adão O qual Era um tipo daquele Que haveria de vir A Bíblia aqui Ela está afirmando Que existia um homem Chamado Adão Nós cremos Adão Foi o primeiro homem A ser criado Foi o primeiro homem A ser criado E Deus deu toda a liberdade Para ele Ele podia escolher Fazer o que quisesse Ele podia escolher Obedecer a Deus Ele podia obedecer A qualquer coisa Ele podia escolher A quem ele queria servir Mas Adão errou Adão errou Adão quis roubar a Deus E ele começou A servir um pensamento Errado Ele escolheu Um outro senhor Que não era Deus E isso a Bíblia Chama de pecado Isso era o pecado Adão errou Ao escolher o seu senhor E quando Adão errou Todos os que vieram Depois dele Por ele ser o início Todos herdaram O mesmo erro Então a Bíblia diz ali Que todos iam receber A mesma transgressão Você consegue colocar O versículo 13 De novo eu acho Assim também a morte Veio a todos Os homens Porque todos pecaram Olha lá Pecado entrou no mundo Por um homem Adão E pelo pecado A morte Porque Adão errou A morte entrou no mundo Assim também a morte Veio a todos os homens Porque todos herdaram O erro de Adão Todos receberam a morte Por causa dessa herança Que eles tinham em Adão E a Bíblia diz que então Você Te deveria pagar Pelo que Adão Fez de errado Você acha isso justo? Alguém Mata uma pessoa E você vai preso Porque essa pessoa Matou alguém Isso seria justo? Então Deus também não achava Que isso era justo Você teria que morrer Porque Adão Errou primeiro Deus não achava Isso justo Por isso Ele enviou O seu filho Jesus Cristo Por isso Ele enviou Jesus Porque ele não achava Justo Que você tivesse Que ter uma natureza Que nós chamamos De pecaminosa Porque Adão errou Não era sobre O seu erro Que você ia morrer Era sobre o erro De Adão E Deus não achava Isso justo Por isso Ele mandou Jesus Alguém que não nasceu Do pecado Alguém que não nasceu Dessa linhagem De Adão Mas alguém que era Filho de Deus Puro Santo Sem erros E aquele que era Puro, santo E sem erros Morreu A condenação Daqueles que mereciam morrer É isso que a Bíblia fala Nesses versículos Que a gente leu Então Deus também Não achava isso justo E no lugar de condenar você Ele condenou Jesus Vamos continuar lendo Romanos 5 Versículo 15 Entretanto Não há comparação Entre a dádiva Dádiva É o presente Não existe comparação Entre o presente Que Deus deu A dádiva Aquilo que Deus deu E a transgressão Então não existe comparação Entre o que Jesus Fez por nós E a transgressão Que Adão cometeu O que Jesus fez por nós É muito superior Ao que Adão fez De fato Muitos morreram Por causa da transgressão De um só homem Então porque Adão Pecou Muitos morriam Muitos morriam Entendeu? Muitos morriam Pela transgressão De um só homem Mas a graça De Deus Isto é A dádiva Pela graça De um só Jesus Cristo Transbordou ainda mais Para muitos Alguns morreram Porque Adão pecou Todos foram livres Porque Jesus Porque Jesus morreu No seu lugar Vocês estão entendendo? Foi ele Foi Jesus Que agora te deu Uma nova opção Jesus te devolveu O direito de escolha Antes A única coisa Que podia acontecer Com você Era morrer Porque Adão pecou Injusto Totalmente errado isso E você não podia Escolher servir Outro senhor Porque não existia Outro pensamento Para você seguir Não existia Outro senhor Para você seguir Não dava certo E isso era injusto Isso era errado Porque nós fomos feitos Para poder escolher Nós fomos feitos Com um negócio Chamado livre Arbítrio Então Jesus Agora ele morre No seu lugar Ele te dá Uma nova opção Ele te dá Uma nova forma De escolha Você pode escolher Agora de novo Agora você tem Liberdade Para escolher A qual pensamento Você quer servir Antes Éramos escravos Dos pensamentos E não tínhamos Outra escolha Em Galatas 5 1 A Bíblia afirma Que foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Liberdade É ter o poder De escolha Liberdade É ter o poder De escolha Essa É a característica Que mais Nos assemelha Nos assemelha A Deus O homem Foi criado Em imagem Semelhança De Deus Quando Adão Pecou Nós fomos expulsos Da presença de Deus E não sabíamos mais Como ele era Quando Jesus morreu Ele nos devolveu O poder de escolha Nos devolvendo O poder de escolha Agora nós sabemos Como Deus é de volta Isso nos assemelha A ele Podemos escolher Essa é a característica Nos homens Que mais Nos faz parecer Com Deus Perceba Cristo nos libertou Não para sermos Obrigados a servi-lo Mas para podermos Escolher Foi para a liberdade Que ele nos libertou Então Cristo Ele não morreu Por você E agora ele fala assim Agora você tem que me servir Não, não, não Cristo Cristo te libertou Morreu por você E te fez livre Agora você pode escolher O que você quer Agora você pode escolher A quem você quer servir Vocês estão me entendendo? Isso significa que Se alguém faz algo Para você E quer algo em troca Essa pessoa Quer te aprisionar Se você vai Numa igreja Em algum lugar E eles falam Que você tem que fazer algo Para receber alguma coisa Essas pessoas Essa igreja Está tentando te aprisionar Porque você tem que dar Algo em troca Então eu faço algo E agora eu posso Manipular você Se eu sou bom Com você primeiro Agora você vai ter Que ser bom comigo Mas Jesus Não faz isso Jesus morreu E ele fala Eu não preciso De nada em troca Eu quero que você Seja livre Para escolher Eu te dei Uma nova opção Para você poder ser livre E escolher O que você quer fazer Antes você não podia escolher Depois de Jesus Agora você tem escolha Isso é para todos O que ele fez Foi para todos Se você escutar Uma frase como Para ganhar isso Você precisa fazer aquilo Isso é um pensamento Isso é um pensamento Que quer te aprisionar Por isso seguimos a Cristo Ele fez algo por nós E não pede nada Em troca Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Foi para podermos escolher Foi para isso Foi para isso Que ele nos libertou Olha o versículo 16 Romanos 5,16 Não se pode comparar A dádiva de Deus Com a consequência Do pecado De um só homem Não se pode comparar De novo Ele fala Não se pode comparar Aquilo que Jesus fez Com o erro De um único homem Não tem comparação Muitos Alguns morriam Porque aquele homem errou Todos foram livres Para escolher Porque Jesus morreu Não se pode comparar A dádiva de Deus Com a consequência Do pecado De um só homem Por um pecado Veio o julgamento Que trouxe condenação Todos nós Deveríamos ser condenados Porque existia Um pecado Mas a dádiva Decorreu de muitas transgressões Então porque existia Essa natureza pecaminosa Esse pecado Nós cometemos Vários outros pecados A dádiva Decorreu de muitas transgressões E trouxe Justificação Justificação Significa que Jesus nos deu Autoridade Para escolhermos Ter uma posição Aceitável Diante de Deus O presente de Deus Foi tirar a condenação E nos fazer livres De toda culpa Você é livre Em Cristo Jesus Toda a condenação Toda a culpa Que você sente Tudo aquilo que você acha Que fez de errado E você tem um remorso Por causa daquilo Você sente culpa Por causa daquilo Você é livre Em Cristo Jesus Você pode ser livre Em Cristo Jesus A continuação do versículo Se pela transgressão Sem você ter que mentir Você já pensou em viver Uma vida assim Livre Sem você ter que Ah, eu vou falar isso Porque daí aquela pessoa Vai pensar isso E vai acontecer isso E aí eu ganho Alguma coisa com isso Você já pensou Poder viver livre disso? Foi pra isso Que ele veio Ser livre É aceitar O que Jesus fez Jesus então Ele te deu Uma nova opção Por isso Ele te fez livre Jesus te fez livre Porque Te devolveu O livre-arbítrio Te devolveu O direito de escolha E pra terminar agora Vocês aguentam Mais um pouco? Lembra da história Que eu li Dos dois irmãos Pedro e André? Era a história De como Jesus Os conheceu Mateus 4, 18 a 20 Andando Pedro e André Eles estavam fazendo Aquilo que eles foram Ensinados a fazer O pai deles O pai deles Era pescador O avô deles Era pescador O bisavô deles Era pescador 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 Eles vinham de uma linhagem De pescadores Não é parecido Não é parecido com a nossa história Mas Jesus Mas Jesus apareceu Na história E aqueles que eram escravos De um pensamento cultural Agora tinham Uma nova opção Ei, vocês não precisam ser Só pescadores De peixes Venham ser Eu vou ensinar vocês Eu quero entrar Numa jornada Com vocês Eu quero Mostrar coisas Pra vocês Pra vocês poderem ser Pescadores de homens Jesus interviu na história E deu uma nova opção Pra eles Ali eles foram livres Daquela escravizão Cultural Daquele pensamento cultural Agora eles podiam escolher Ou nós continuamos Fazendo aquilo Que todos fazem Ou nós podemos Seguir Jesus Cristo Fazer algo diferente Ele disse Que os ajudaria Em uma nova jornada De aprendizado E crescimento E os faria Pescadores de homens De aprendizado De aprendizado De aprendizado De aprendizado De aprendizado De aprendizado De aprendizado